Se você tem dificuldade de montar a sua necessaire e colocar produtos nela que sejam realmente úteis, então continua assistindo esse vídeo que eu quero te dar algumas dicas. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. E hoje eu tô aqui pra te mostrar rapidinho alguns itens que eu utilizo na minha necessaire. Sabe aquela coisa prática que você precisa assim, não muito trabalhosa, mas que pode dar um up no seu visual? Essa é a ideia. Então eu vou te mostrar alguns produtinhos que me socorrem. Na verdade eu vou te mostrar 5 produtos e que muitas das vezes, dentre os 5, eu consigo fazer muito mais do que isso. Então assim, a primeira coisa que eu acho que é super importante é você dar aquela camuflada na pele e não deixar ela assim tão, tão manchada ou com algumas marcas de olheiras. Então assim, eu gosto de utilizar um corretivo. E eu vou te mostrar esse corretivo aqui da Fit, eu já fiz resenha dele e ele é ótimo. Eu coloco na parte mais das olheiras e manchas, assim, camuflo muito bem, mesmo não utilizando, de repente, uma base ou um pó, é só pra dar aquela escondida, assim, rápida. Outra opção que também eu gosto de usar é uma palheta, assim, bem multiuso. Eu tô utilizando essa aqui da Louis Ansi. Na verdade, você pode ver que aqui são sombras e aqui contornos. Ou seja, em uma única palheta dentro da sua necessaire, você consegue fazer uma festa. Então são as cores que eu posso colocar uma sombra mais clara, posso trabalhar um olho mais esfumado e mais escuro pra noite. Posso trabalhar aqui o meu contorno, se eu achar que eu preciso marcar um pouco mais o contorno, se eu preciso iluminar, ela também me dá a opção de iluminador. Ou seja, é legal que você tenha uma palheta, assim, multiuso, que você possa deixar na bolsa e ela já servir pra tudo. Falando em coisas que é pra servir pra tudo, eu já resenhei esse pó aqui da Quem Disse Berenice, que é show de bola. Esse pó, ele também é um 3 em 1. Então você tem o blush, o iluminador e o bronzer. Dentro da bolsa, ele pode não ser, assim, tão prático por causa do tamanhão dele, mas, cara, são 3. Então, perfeito. Precisou, você vai lá e dá um tapa no visual e já se repera. A outra, o outro quarto item, né, que eu diria que é importantíssimo você ter na sua necessaire pra você dar aquela melhorada e tal, é você ter uma máscara de cílios que possa deixar os seus cílios, assim, bacana. Eu, ultimamente, estou usando essa aqui. Tô amando o resultado. Ela é super filme, é de definição. Então, eu acho que deixa os cílios, assim, mais definidão, mais separado e com volume. Por causa também do super filme. E é tranquilo. Se você aplicou ela de manhã e achou que ela precisa retocar, vai na pia, lava, tira e reaplica. Então, essa máscara, com certeza, ficaria na minha necessaire. E, assim, pra completar, sabe aquela coisa que você precisa hidratar os lábios e deixar uma cor de saúde? É esse balmezinho da Louis Ancy. Gente, é demais da conta. Primeiro, que ele é uma coisa fofa, né? Segundo, que se você olhar assim, você reconhece que, né, ele é uma cópia daquele balme da Sephora. Tá? Mas, olha, cheio de melancia, uma delícia. O meu, né, já tá quadradinho aqui. Mas ele é muito prático, porque você pode, ó, passar durante o dia. E ele é muito, muito, muito cheiroso. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Cinco itens, rapidinho, pra você montar aquela sua necessaire. Zip! Colocou tudo lá dentro, fechou, jogou na sua bolsa. Não é nem muito volumoso, ó. Se eu vou juntar tudo aqui, se você olhar, pra quem já carrega a sombrinha, olha, não são muitos itens, tá vendo? E aí, aqui eu completaria com mais três pincéis, tá? Três pincéis, eu acho que resolve aqui pra gente tá fazendo essa brincadeira de make. Então, olha, não faz muito volume na sua necessaire. Coloca dentro da sua bolsa e qualquer emergência você tá completamente munida de socorro pra pele e pra make, tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. É só clicar aqui embaixo, inscrito inscrever-se e já vir fazer parte do canal. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.